E aí galera do canal beleza? Esse aqui é o Messi. Aqui ó, tá chique. A foto dele aí. Então, o Messi vai se apresentar pra vocês. Vou botar, colocar aqui, vou gravar um tempo aqui. Bora Messi, vamos falar, falar com o pessoal, vamos. Vamos falar com o pessoal, vamos. Vamos. Calma aí, calma aí, deixa eu maquiar. Esse é o Messi. Bora Messi, fala lá. Bora falar alguma coisa aí. Fala aí, vai Corinthians. Vai. Fala aí, vai Corinthians. Bora falar aí, fala aí pros corinthianos aí, fala aí. Fala alguma coisa aí, deixa eu puxar aqui ó. Aqui a parte de gravar, eu vou colocar aqui, tô aqui pra falar alguma coisa. Né, Messi? Fala alguma coisa aí, fala. Vai. Sai da gaiola aí, sai um pouquinho, sai. 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 Sai da gaiola aí, Messi, sai. Fala alguma coisa aí, fala. Né? Não. 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 Vai, Corinthians. Por que você tá desanimado? Porta tá aberta aí, vai dar um... Sai aí, dá um olé. Vai. Vai. Já pega outro celular aí, vai para lá. Vai, vai, vai. Vai lá uma coisa aí, mestre, vai lá. Aí, começou a se mostrar. Vai. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Oi, filho. Fala aí. Oi, filho. Oi, filho. Vai. Ixi. Tá bravo, tá? Vai. Vai. Tá te chamando ali, ó, teu irmão. Ó lá, ó, chamando de filho. Vai. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Vai corente Vai corente Vai corente Vai corente Vai corente Fala alguma coisa aí Vai Vai corente Vai Vai corente 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí